Olá pessoal, aqui é o Thales do canal Thales Batista Orquídeas e hoje eu venho mostrar para vocês olha, olha só como estão os cakes no meu dendróbio um gatun sunray. Há um tempo atrás mostrei para vocês a floração deles, né? Uma floração abundante, exuberante e hoje venho mostrar após a floração que foi bem exuberante, né? Deu muitas florações e aqueles bulbos, aqueles nozinhos do bulbo onde ele não deu flor, olha o que acontece, o que eu disse para vocês, para vocês não cortarem o bulbo por conta disso, olha, aqui no nozinho onde não deu a flor, ele dá um cake. Olha só como ele está após alguns dias de chuva, né? Ele está bem frondoso, bem verdinho, olha só essas raízes, vê se pode. Eles amam a chuva. Como vocês sabem, né? Olha, o meu dendróbio um gatun sunray, ele fica exposto a céu aberto, tá? Sem nenhum tipo de proteção, plantado num toco. Então, assim, agora no momento de chuva que nós estávamos passando, ele tomou toda aquela chuva, que foi algo que ele amou. Olha isso daqui, olha esse enraizamento. Então, vou mostrar para vocês a remoção, a retirada desses brotos, tá? Desses cakes, que agora já está no momento. Eu já posso tirá-los, porque agora eles já estão maduros. Como que eu vou fazer? Eu posso vir com uma faca aqui e cortar, tá? Ou também posso apenas fazer isso, olha. Pego aqui o pezinho do bulbo e dou uma dobrinha. Olha, eu venho aqui no pezinho do broto, e dou uma dobrada, olha, e puxo. Então, aqui está uma muda, tá? Olha, este é um cake em que eu já vou plantar agora. Vou mostrar para vocês como é que eu faço o plantio. Olha só. Vou retirar o outro. Vamos ver se se vai dar menos trabalho. Olha só. Deixa eu dar um... Tirei o galho todo, porque o pé dele já estava seco. Olha só. Mais um cake. Lindinho, né? Vou tirar mais esse outro. Olha o tamanho desse cake, gente. Está com cerca de uns 50 centímetros. Esse, vamos ver se ele vai dar trabalho. porque eu não quero estragar o bulbo da planta-mãe. Olha, está um pouco difícil, porque eu estou apenas com uma mão. Pronto. Consegui arrancá-lo. Então, este daqui é mais um cake. Vou colocar no chão para vocês verem. Olha só. Três cakes, que eu vou mostrar para vocês como é o plantio, tá bom? Só um minutinho. Olha só. Vou fazer o plantio desse pequeno, tá? Vou pegar os isopores. um pouco de substrato, ó. Eu estou fazendo com uma mão só, pessoal, porque eu não estava preparado para fazer a gravação nesse momento, tá? Sendo algo, assim, meio de improviso. Olha. É algo, assim, meio de improviso, mas vai dar certo. Olha só. Aqui está um... Aqui está um... Quantio. Lembrando que sempre as raízes dentro do substrato e essa basezinha, ela tem que ficar do lado de fora, que é onde ela vai emitir os brotos dela, tá bom? Vamos para mais outro. Vou pegar mais uma. Olha. Vou colocar os isopores. Casca de pinos. Olha, pessoal, isso daqui é meu dia a dia, tá? É assim que eu faço, sem nenhuma frescura. Tem pessoas que gostam de usar luva, eu já não tenho muita paciência. Então, do jeito que eu venho aqui para o fundo, eu já pego e já... É mão na massa mesmo. É sujando. E é assim. Já vejo uma planta, já vejo um quê que tem que replantar. A gente já pega, já vai organizando, assim, tudo no improviso mesmo. Porque, assim, como a gente tem planta demais e também a gente trabalha fora e tudo mais, então, assim, não dá muito tempo, sabe? Então, é desse jeito. Hoje eu tirei para dar uma organizada, uma arrumada no orquidário. Eu ainda tenho que aplicar fungicida ainda hoje. E já está anoitecendo, já está escurecendo. Ainda tenho muito serviço. Dei uma paradinha só para mostrar para vocês rapidinho. Porque eu achei que possa ser interessante para vocês. E vida que segue. O trabalho continua. Olha, mais um. E vamos para o último. Esse é o maior. Ele vai dar um pouquinho mais de trabalho. Porque ele é bem grande. Então, aqui está o vaso. Lembrando que eu estou fazendo tudo com uma mão só, tá, pessoal? Porque uma mão está segurando o celular. E a outra mão eu vou utilizando para fazer o plantio, para pegar o substrato. Olha, preciso de um ajudante urgente. Nem tive tempo de pegar o tripé. Para me auxiliar. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Para ela parar em pé. Porque ela está muito grande. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha, vou ter que firmá-la. Olha. Vou ter que fazer um apoio aqui na gambiarra. Olha. Vou ter que fazer um apoio aqui na gambiarra. Olha. Essa daqui eu acho que vou ter que pôr algo para firmá-la. Porque ela não vai parar. Bom, pessoal. Essa daqui eu tive que colocar um ferrinho, né? Uma haste para firmá-la. Olha. Coloquei um ferrinho pregado, afixado no vaso. E prendi a muda nela. Porque ela está muito grande. Ela não parava em pé de forma alguma. Então, aqui está mais um plantio. Então, aqui estão os três vasos. Os três plantios dos cakes que eu acabei de remover do meu Dendrobium Gatom Sunray. Espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Ele também serve para o Dendrobium Nobile. Ou Dendrobium no geral, para cakes, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.